Salve Maria Imaculada! No nosso vídeo de hoje, iremos abordar um assunto muito interessante, então fique até o final para vocês entenderem. A homilia não deve dar só na alma, recordou o Papa Francisco, ao dirigir-se em especial aos pregadores. O Papa também pediu aos fiéis que leiam todos os dias pelo menos um pequeno trecho do Evangelho. A liturgia do dia tratou da inauguração da pregação pública de Jesus, com base no Evangelho de São Lucas. O Papa destacou que Jesus foi até Nazaré, onde havia crescido, e participou da oração na sinagoga, lendo um trecho do livro do profeta Isaías, declarando, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. Francisco enfatizou a palavra hoje, que se refere a todas as épocas e permanece sempre válida. A profecia de Isaías remontava o século antes, mas Jesus a torna atual, com o potencial do Espírito Santo, e principalmente a cumpre. O povo da época de Jesus se impressionava com as palavras dele, que trazem a unção do Espírito Santo. Foi quando o Papa as comparou com as palavras dos pregadores atuais. Às vezes, acontece que as nossas pregações e os nossos ensinamentos permanecem genéricos. Abstratos não tocam a alma e a vida das pessoas. Por quê? Porque não tem a força deste hoje, aquele que Jesus preenche de sentido com a potência do Espírito. Francisco, que em ocasião anteriores, já chegou a pedir aos padres para fazerem homilias mais curtas e objetivas, reforçou que a homilia não deve dar som na alma. Muitas homilias, digo isso com respeito, mas com dor também, são abstratas, e em vez de despertarem a alma, adormecem. O Papa comentou que muitos fiéis nesses casos ficam se perguntando quando isso vai terminar. Ele acrescentou que muitos sermões também se detêm em conceitos abstratos e apresentam o Evangelho como se fosse distante da realidade. Uma palavra em que não pulsa a força do hoje não é digna de Jesus e não ajuda a vida das pessoas. Por isso, quem prega é o primeiro que deve experimentar o hoje de Jesus para poder comunicá-lo hoje dos outros. A palavra transforma um dia qualquer no hoje em que Deus nos fala. Além de lembrar os pregadores que as homilias que não devem dar som na alma, Francisco também agradeceu a eles e a todos os anunciadores do Evangelho pelo seu crucial trabalho a serviço da missão. O Papa aproveitou para exortar também os fiéis a lerem o Evangelho diariamente. Nos domingos deste ano litúrgico é proclamado o Evangelho de Lucas, o Evangelho da Misericórdia. Por que não ler, mesmo individualmente, um pequeno trecho todos os dias? Vamos nos familiarizar com o Evangelho. Ele nos trará a novidade e a alegria de Deus. Ele encerrou pedindo que Nossa Senhora nos obtenha a constância para nos nutrirmos do Evangelho todos os dias. O Evangelho da Misericórdia